Amo o Senhor A Tua presença O Espírito da vida mora em mim Não mereço esta honra, Senhor No deserto a Tua voz me chamou Me empolgou e adornou para Ti Por onde fores eu vou te seguir Ele me amou de todo o coração De todo o coração Ele me amou De todo o coração De todo o coração Ele me amou Amo o Senhor Não só com palavras Com minhas atitudes sei que eu Posso mostrar a Tua presença O Espírito da vida mora em mim Minha história foi rescrita por Deus Me chamou pra ser um projeto Seu Confiou 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 Os Seus segredos A mim Sou Seu Sou Seu Cativo Ele Cuida de mim É Ele me amou De todo o coração De todo o coração De todo o coração Ele me amou De todo coração, de todo coração De todo coração, ele me amou Ele me amou, de todo coração De todo coração, de todo coração Ele me amou de todo coração De todo coração, de todo coração Ele me amou Ele me amou